Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! É um pássaro? É um avião? Não? É o Superman! É uma frase que marcou a apresentação de um dos maiores titãs dos quadrinhos e muitos fãs passaram a idolatrar o Homem de Aço a partir disso, seja por conta de suas histórias incrivelmente potentes ou por sua versatilidade em combate. O herói, detentor de uma liderança nata e de uma personalidade imponente, não demorou para cair nas graças do público e logo, tornou-se um símbolo de justiça, o grande protetor da Terra, ao lado de várias outras lendas. Confira abaixo alguns fatos sobre as habilidades e histórias de Clark Kent, Opa, Superman e conheça um pouco mais sobre um dos maiores nomes da DC Comics. 1. Versatilidade e muitas habilidades, fonte. DC Comics Reprodução Desde os anos 1930, Superman foi se adaptando a inimigos e catástrofes, adquirindo poderes únicos que o elevaram a outros patamares. O deus da DC se destacou por ter habilidades de super-força, inteligência, voo, resistência e sentidos aprimorados, ganhando visão de raio-x, calor, telescópica e microscópica, audição melhorada, poderes mentais e cura no pré-crise, e telecinese e supernova no pós-crise. 2. As mortes do Superman ao longo dos quadrinhos. Superman foi vítima fatal em vários eventos, e morreu 15 vezes no total, incluindo na crise infinita, em Os Últimos Dias do Super-Homem, durante o aclamado Reino do Amanhã, e na icônica Morte do Super-Homem, em 1993, quando foi espancado até a morte pelo dia do juízo final. 3. O Universo Multimídia do Homem de Aço Superman, estreou na televisão em 1952, com o lançamento da icônica série Aventuras do Superman, quando foi interpretado por George Reeves. Após 104 episódios, o herói protagonizou 12 longas metragens em Lívia Kition, e quase 30 animações autorais da DC, além de atuar como coadjuvante ou participação especial em 10 filmes. 4. As fraquezas de Superman Cowell, nome original de Clark Kent, não é um ser indestrutível, e se destaca por possuir fraquezas bem específicas, como a rocha criptonita, capaz de suprimir os poderes do herói, feitiços e objetos mágicos, e seu grande amor, Lois Lane, pois a jornalista, sempre que está em perigo, e na mão de vilões, imediatamente atrai a atenção do Homem de Aço e ativa suas vulnerabilidades. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto